Como conseguir a bolsa amarela solo, totalmente solo no GTA V Online e ainda conseguir um super traje raro. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alphanara trazendo para vocês um método para você conseguir a bolsa laranja, ou melhor, a bolsa amarela dos golpes, como também conseguir o traje do prisioneiro. Esse traje é tão raro, para vocês terem uma ideia, eu gastei, acho que foi, sei lá, tive que comprar ele quase 300 reais para comprar a trilogia no ano anterior e aí eu ganhava o traje, quem comprava a trilogia da nova geração. Então pessoal, nesse método você vai conseguir tanto o traje do prisioneiro, totalmente de graça, como a mochila amarela. Para fazer esse método você vai precisar ir lá no Freak Shopping, nessa localização, lá dentro tem uma bolinha amarela, ou se você já fez aquelas missões do DAX, basta você ir no menu interativo e aí você vai em serviços, jogar serviços, missões criados pela Rockstar, missões e aí você vai encontrar uma missão. Pessoal, já quero pedir para vocês aquela força no canal com o seu like nesse vídeo, por favor compartilhe esse vídeo com todos os teus amigos nas redes sociais, se você não foi inscrito no canal ainda, por favor se inscreva, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum se você já foi inscrito no canal, muito obrigado também. Então aqui, missões, você vai achar a missão do DAX, é a missão da primeira dose, ela chama Fora dos Trilhos, você consegue fazer essa missão totalmente solo, se você nunca fez, dá um pulinho lá no Freak Shopping conforme eu mostrei antes e aí vai ter um acionador amarelo para você colocar a seta para a direita e começar a fazer as missões. Se você já fez alguma vez as missões, ela vai aparecer para você aqui em serviços, jogar serviços grátis pela Rockstar Missões e aí você acha a primeira dose fora dos trilhos e bota para iniciar sozinho. Olha que glitch fácil, fácil funcionando, aproveite. Bom, é essa aqui, olha que mochila linda e que traje sensacional. O que você vai fazer? Menu interativo, estilos e você precisa em duas coisas. Pode ser o humor do jogador, uma das coisas, né? E você pode também ir em roupas iluminadas. E aí você vai colocar seta para a direita 30 vezes. Vamos no humor do jogador, 30 vezes seta para a direita. Depois que você fizer isso, você vai em roupas iluminadas e vai fazer também 30 vezes seta para a direita. Aí você vai ficar imóvel, não vai se mexer. Para o pessoal do Xbox, se você apertar o botão Xbox, ficar no menuzinho que eu vou mostrar para vocês já já, você consegue cair por inatividade. Esse menuzinho aqui, fica aí, em termos mais ou menos 3 minutos, você vai cair por inatividade. Para o pessoal do Playstation 4, Playstation 5, o que vai acontecer? Você vai precisar ficar parado e vai esperar mais ou menos 13 minutos para cair da sessão. Quando você cair da sessão, você vai aparecer já com traje e eu vou ensinar para vocês como salvar o traje. Então, estou aguardando aqui esse tempo todo, vou acelerar o vídeo um pouquinho nessa parte. E aí, passou os 3 minutos aproximadamente, você vai receber um alerta, você confirma o alerta. Simples assim, pessoal. Por isso que eu digo, glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Eu aproveito o quê? Já peço para vocês like no vídeo, pessoal, porque o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Pessoal, tem um método de você pegar todas as bolsas com a ajuda de amigo. Eu vou deixar esse outro método na descrição desse vídeo. Combinado? E para salvar a bolsa, você vai ter que fazer o mesmo esquema lá no final. Mas somente nesse método você consegue totalmente solo a bolsa amarela, como também você vai conseguir totalmente solo o traje do prisioneiro. O macacão super raro. Já estou caindo na sessão. Vou cair em uma sessão pública. Depois eu vou trocar de sessão. Vou para uma sessão de convite, porque eu vou ter que salvar esse traje. Ela não está aqui? Não se preocupe. Não faça nada. Simplesmente troca de sessão. Se você quiser ficar nessa sessão, basta você fazer o que eu vou fazer logo que eu chegar na outra sessão. Sessão apenas por convite. Quando chegar lá, eu vou me registrar como chefe ou presidente do motoclube. E vou colocar uma seta para a direita e uma seta para a esquerda na configuração. Vamos ver. Menu Interativo. Vou me registrar como presidente do motoclube. Vai no menuzinho de novo. Gestão do motoclube. Gerenciar. Estilo. Seta para a direita. Seta para a esquerda. Simples assim. Apareceu a bolsa. Agora, nós vamos salvar o traje. Para salvar tanto a bolsa como o traje, você precisa ir lá na loja de máscaras que fica na praia. Bem aqui. E aí, você vai saltar da moto ou de um helicóptero. Se você não tiver essa moto ou um helicóptero, você vai saltar de paraquedas. Pode pegar um helicóptero lá no aeroporto de Los Santos. E depois que você saltar de paraquedas, você vai abrir o paraquedas e vai em direção à loja. Marca no minimapa para você ir no local certo. Eu gosto de onde estão as camisetas ou chapéu. Começa a colocar seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita. Perfeito. Entrou aqui, você vai salvar o traje. Apertando quadrado no Playstation 4, Playstation 5, no Xbox, apertando X. Coloca um nome qualquer no traje ou no espaço vazio que você tiver ou em cima de um outro traje que você não queira mais. Confirma. Aí você vai sair. Quando você sair, basta você ir no menu interativo, estilo e coloca o traje que você salvou. Simples assim, pessoal. Muito top, né? Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse glitch, desse vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.